Meu nome é Diego, eu gostei muito do vídeo porque ele ensina as pessoas a estudarem, fazer as coisas. E o Paulo Freire? Ele também ajuda os países. Qual a palavra mais importante para a sua vida? Estudo. E o que ele queria alcançar mais do que isso? Qual era o objetivo do Paulo Freire? Além de fazer o livro, educar as pessoas. Vamos perguntar ao educador. Ela está perguntando ali qual era o principal objetivo do Paulo Freire, além de escrever livro. Era uma educação libertadora, pessoal. Era ler o mundo. Não é só aprender a ler e escrever como a nossa querida Dona Terezinha. Ela falou, olha, eu agora posso pegar o ônibus, posso ler o itinerário do ônibus. Mas ela quer mais, ela quer aprender mais. É aprender a votar, é aprender a reivindicar nossos direitos. A criança, por exemplo, na escola, tem os seus direitos a ser reivindicado. Assim como eu, o Alisson, o educador, a Dona Terezinha, a Dona Antônia, a Sônia, a Tânia, nós também temos os nossos direitos. Então, a palavra que eu resumiria, as duas palavras, é educar para libertar. Beleza. Você. Quem é você? Hein? Eu sou Antônio Cosmo, eu trabalho com essa turma toda aí de alfabetizandos. E, para mim, Paulo Freire, o que me conquistou no Paulo Freire, me apaixonei por ele, assim, pelo trabalho dele, pelo amor que ele tem pelas pessoas. Ele tem um amor muito forte pelas pessoas e ele não discrimina se é branco, preto, amarelo. Então, isso me fez gostar da metodologia do Paulo Freire. E foi essa metodologia que eu abracei. Daniela, 17 anos, aluna do primeiro ano. São Sebastião. São Sebastião, do Centro de Ensino Médio 1. Brasília. Brasília. E você? Sou a Ludmila, tenho 18 anos, aluna do Centrão do Ensino Médio 01, de São Sebastião. E aí? Ah, eu sou Hugo Alip, tenho 18 anos, sou do primeiro F de Ensino Médio de São Sebastião, de Brasília. E Paulo Freire, quem é para você? É meu amigo. Fala assim, Paulo Freire? Paulo Freire é o educador mais importante que existe no Brasil. Muito lindo. O que você achou de mais importante que você viu? Peraí, peraí. A importância que ele deu para o mundo, né? Importância de quê? De poder... Deixa, cada um vai falar, deixa ele falar o que ele acha. Da educação. De dar aquele ensinamento para todos entenderem do que é importante. Você acha a educação importante por quê? Fixa. Fala educação. Educação é importante porque ela ajuda as pessoas a entender como funcionam todas as coisas que existem. Por que você escolheu essa palavra? Porque esse educador, ele é aquele que ensina as pessoas a saber o que é certo e o que é errado. Mas só o educador que sabe? Não, isso é de volta de todo mundo que tem esse dom de poder ensinar as pessoas. Não só o educador. Você acha que você tem coisas para ensinar? Tenho sim. Muitas coisas que já aprendi aqui na escola eu posso ensinar outras pessoas que ainda não sabem as coisas que eu sei. O que você achou de mais interessante no Paulo Freire? Porque ele é muito inteligente, ele sabe lidar com as coisas e explicar o que é certo e o que é errado. Aprendendo, a gente vai chegar num futuro melhor para alcançar a nossa felicidade, né? E você é feliz? Eu sou, muito. Olá. Obrigada. Violência. Por que você escolheu essa palavra? Porque violência é um caso muito frequente hoje em dia, que está piorando, né? E é bom fazer coisas para melhorar, né? Por isso que eu escolhi violência. Você tem muita violência perto de você na sua vida? Tem. Então fala por quê? Por quê? Porque é muito... Aqui em São Sebastião? Aqui em São Sebastião tem. Por causa de drogas, essas coisas, é muito frequente. E por causa da falta de ensino e de oportunidades, né? É isso que eu acho. Eu tenho analfabeto na família. E por quê? Porque quando eles eram mais novos não tinha oportunidade. Tipo, ela morava em Roça e tal, aí não tinha oportunidade. Você acha disso... Como é que eles se sentem? Você percebe alguma diferença? Não, alguns sentem, sim, muito triste porque... Excluídos do mundo. É, excluídos. Mas só que tem outros que não dão nem bola, porque às vezes a pessoa nem fala nada. Mas sente uma grande diferença, porque às vezes dá pra pegar ônibus e a pessoa não consegue. E aí... E aí... E aí... E aí...